Conrado fica com quem em cheias de charme? Isadora rouba namorado de Sida. O amor de Conrado por Maria Aparecida, não resistirá a verdade sobre a mocinha em cheias de charme. O rapaz terminará tudo ao descobrir, que a namorada é empregada do Sarmento em uma armação suja de Isadora. A patricinha vibrará com o sucesso do plano, e engatará um relacionamento com o playboy. Na reta final, Sida finalmente assumirá seus sentimentos por Elano. Os dois se casarão no mesmo dia, em que Rosário e Inácio.